Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei, mãe, eu tenho um amigo socando o copo Eles são legais, amendo mais, não querem nem saber Mas agora ela fala, tá fazendo certo e beleza Quem tá falando aqui é Italo E bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu tô fazendo pra vocês aqui um vídeo de um possível quiz, galera Quiz impossível Eu instalei ele pelo MCP Master Daí você vai lá, vai tá na lista do mapas Clica lá em mapas Aí você vai lá e pesquisa Quiz Daí o primeiro quiz que vai tá aparecendo lá é o Impossível quiz, tá galera? Impossível esse quiz Eu não sei se impossível, né? Regras Tem que colocar no survival Não ativar sites Não usar mods Pegar a chave no level 10, pelo amor de Deus Em cada Tá, isso aqui eu nem vou ler porque eu não entendi nada Ok Nossa Tem que achar De caso pra isso tem que achar algumas alavancas para ver as portas Fazer isso? Olha aqui ó Level door Ainda Você tem que... Eu acho que é isso mesmo Nossa Tem areia Tem areia aqui vermelha Level 1 O que o mapa tem que sair? Peraí que sai Level 1 Level 1 Tô indo, meu filho Level 1 Opa Level 2 Eita porra Eu acho que é aqui mesmo, né? Vamos lá Ontem os slimes e spawn Dão um spawn, galera Em jungle Ou em cavernas Acho que é esse aqui Errei Galera Me decepcionei agora Nó, galera Que chato Isso Era em cavernas Era sério isso Vai, vamos Vamos lá Ih, rapaz Em que versão o primeiro manicure foi criado? Peraí Deixa que eu taquei um bloquinho aqui, galera Criativo Eu vou catar aqui a areia vermelha Vou catar pelo MC aqui primeiro Mas eu vou catar já 64 já tomei Tratamento Jogo aqui, ó Jogo é item Aqui Aqui é stone Ferramentas Poções Blocos Aqui Areia vermelha Não pode Não pode Tornar isso No modo criativo Porque Vem, tá no survival Vem Loco Saria Areia vermelha 0.3.5 0.14.0 Vixe Galera Ah, eu acho que é esse aqui Vou colocar no modo voar aqui Porque eu sei Eu acho que eu vou Cargo depois, né? Acho que agora é outra coisa Eba Eba Vai começar o modo survival Madeira Ou dirt Ó Tem por cima é dirt Mundo que você não cata dirt, né? Sabia Quem Quem não cata madeira primeiro Pra começar os levels Caraca Vai começar aqui os mundos Tá, vamos ver Nossa Meu Deus Como que eu vou saber Essa pergunta How many levels Can Você Usou o máximo De quantos blocos É isso? Não Não vai ser os blocos Não Fazer uma Enchantment table Ah, leve Leve Vou tentar algum negócio Vou começar Fazer alguma coisa Agora Agora Vamos É o máximo Não é Não é Não é Então É Caleta Cadê? 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 Cadê dois? Cinco. Quem é o criador do Minecraft P sem Minecraft P? Eu sei lá. Esse aqui eu vou ter que chutar, galera, vou ter que chutar. É o Jake... Ah, o Notch, é claro, verdade, esqueci dele. Olha lá, Notch. Jake, quem é o Jake, velho? Vou abrir aqui o Check Point. Quatro móveis? Ouf e ocelotes? Ah, ouf e ocelotes, cachorros e ocelotes. Boa! É... É... Qual que é a polícia? Lezerro... Do Skate. Quem foi que... Quem quis criar o Skate? Ó... Ele é quase igual um Slender. Mas é quase parecido também como um Herobrine, galera. Skate, pra quem não sabe, ele é tipo uma pessoa ou um Enderman assim, galera. Um Enderman. Eu acho que vocês já viram ele, galera. Ó... Vocês vão lá... Lá no Google e pesquisar. Votos do... S maiúsculo, C minúsculo, A minúsculo, R minúsculo e... Galera, a cara dele é branquela. A boca dele é... É cheia... É cheia de sangue. Ele é mais forte que o pai e que a mãe, tá bom? A mãe dele morreu. E o Zenderman, ele foi inspirado pelo Zenderman. Não! O que? Ele foi inspirado pelo Zenderman, velho! É sério! Vai, mano, vai... Ai! Dois corações. Cai aqui agora, vai. Vamos lá. Nossa, velho! Que raiva! Ele é inspirado pelo Herobrine. Que chato! O Minecraft Box Edition... Tem single player? Digo... O single player do Minecraft Box Edition é real? Acho que é isso. É real. Ou não? Deixa aí, mãe. Deixa aí. Deixa aí no rádio, assim. Aperte o dois. O voto do Gabriel é pra vencer. Tá. Single player. Pra isso, tem que adicionar o servidor. Então... Ou... É falso. Boa! Yeah! Sabia que era falso? Sabia! Chave três. E vamos lá. Opa! Abra o checkpoint. Tô esquecendo de abrir. Tô esquecendo de abrir. Tô esquecendo de abrir. Tô aqui. Aperto. Tô! Tô aqui. Tô aqui, um. Tô aqui, um. Chave um. Vamos lá. Coloquei A 3 é pra cá E a 2 é pra Bota que pariu Que mapa bugar Então o que que era essa aqui Aqui é o lugar errado ainda Agora virou a areia Essa merda aqui Não Agora eu quero ver o que Aqui é uma mensagem Galera por favor fazem Entra pra mim Só que com essa música Aqui que é uma mensagem Aqui que eu vim passar Pra quem é impossível Mal conseguia conquistar Guerreiro Que tocou minha espada Empunho Transforma o intenso Acerto tudo Que era rascunho Eu ri Cheguei Jamais vou desistir Vai conseguir guerreiro Mas simplesmente foi esse o mapa Galera Simplesmente foi esse o mapa Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Daquela voadora No joinha Se vocês quiserem O Quiz Impossível Parte 2 Escrevam em comentários Também Não se esqueçam de se inscrever Que vocês não vão se arrepender Não vão perder nenhum vídeo No canal Vai lá Clica aí no botão Ativar Que vai estar aí embaixo Vai lá E clica no botão Escrever-se E depois no botão Ativar Galera E deixe o seu like E também Me siga no Twitter E se inscreva Quando não está Se inscreva no vídeo E Valeu É lá Da hashtag BRV Não se esquece Valeu